O bolsonarista Zé Trovão acabou fritando, destruindo Bolsonaro em uma conversa que foi gravada e depois vazada. Zé Trovão disse que Bolsonaro é um mau exemplo para a política e também culpa Bolsonaro pela vitória de Lula em 2022. O Bolsonaro ficou chateado, disse que não vai responder o Zé Trovão porque as urnas irão puni-lo muito em breve. Esse caso do Zé Trovão é muito interessante, primeiro porque mostra a predisposição do Bolsonaro em ser corno, em ser traído por aqueles que o cercam. Mas também mostra porque Bolsonaro e Carlos são paranoicos, explicando também a criação da Bin Paralela, porque eles não acreditam em ninguém. E mostra também que Bolsonaro não vai transferir votos para ninguém que não os seus familiares. Você concorda com o Zé Trovão que Bolsonaro é um mau exemplo? Você acha que Bolsonaro vai apoiar outro candidato se não os seus familiares? Se você concorda com o Zé Trovão sobre o Bolsonaro e eu concordo com ele, deixa o like e se inscreva no canal. Esse áudio do Zé Trovão foi vazado e quem teve acesso foi o Paulo Capelli do Metrópolis. Esse áudio não aconteceu agora, na verdade aconteceu em 2023, por volta do início do governo Lula e término do governo Bolsonaro. O Zé Trovão estava conversando com um assessor e esse assessor estava fazendo críticas públicas a correligionários no âmbito da direita conservadora. E o Zé Trovão disse que a política, você não pode resolver as coisas na guerra e no grito, como o Bolsonaro faz. Justamente o Zé Trovão, que é até tornozeleira eletrônica e resolve as coisas aparentemente fisicamente, como foi visto ou como foi relatado pela ex-noiva. E ele disse que o Bolsonaro entregou a campanha de 2022 para o Lula. E disse mais ainda que o Bolsonaro é um mau exemplo para a política. O Zé Trovão falou, posteriormente, quando o áudio foi vazado, que ele não deve lealdar, ele não tem que demonstrar a sua lealdade ao Bolsonaro. Porque ele já fez muito e que o áudio foi tirado de contexto. Talvez, o que o Zé Trovão estava querendo dizer ali, porque ele é visivelmente um cara chucro e pouco letrado, que o Bolsonaro é um mau exemplo porque a forma do Bolsonaro governar não deveria, ou a forma do Bolsonaro se comportar politicamente não deveria ser exemplo para ninguém e nem para o assessor. Pode ser isso? Pode. Mas o Bolsonaro ficou muito chateado. Nas palavras do próprio Paulo Capelli do Metrópolis, Bolsonaro não esperava esse tipo de reação do Zé Trovão ou esse tipo de comentário. Porque Bolsonaro fez muito para o Zé Trovão para além do campo político eleitoral. Bolsonaro sempre defendeu o Zé Trovão. Passaram aí fins de semana juntos, em sítios. Michelle até tem fotos com a ex-noiva, noiva, não sei o que está acontecendo, quais são as questões conjugais e físicas do Zé Trovão. Mas o Bolsonaro falou, poxa, eu esperava mais. E eu não vou me pronunciar a respeito disso publicamente, porque as urnas irão punir o Zé Trovão. Ele que é de Santa Catarina, um dos estados mais bolsonarizados que nós temos. E outras pessoas que traíram o Bolsonaro no passado, também foram punidos. Caso do Dória, da Joyce, do Frota e vários outros. Talvez o Zé Trovão lhe possa pegar o exemplo da Joyce e quando for defenestrado, ele pode começar a malhar, né? Para ficar mais fortão e bonitão. Porque a Joyce, ela está, agora ela faz, ela é influenciadora fitness de bem-estar. Ela está muito bonitona, né? O pessoal fala que ela é Photoshop, depois ela tira foto, ironizando, né? Posta foto de biquíni, vídeo. Fala, se é que é o Photoshop, né? Mostra a barriguinha dela, é bem sarada. Mas não vamos falar ali das curvas e nem do abdômen trincado de Joyce e Rastman. Porque o que eu quero mostrar para vocês é que esse caso do Zé Trovão, ele explica muito das paranoias do Bolsonaro. Explica também a criação da BIM Paralela e porque Bolsonaro não vai transferir votos e não vai apoiar ninguém que não seja um de seus familiares. A Thais Oyama do UOL, agora ela saiu do UOL, né? Mas ela fez um livro no início do governo Bolsonaro chamado Tormenta. E nesse livro, ela narra e descreve rituais persecutórios do Bolsonaro. Coisas assim, de maluco. O Bolsonaro, ele foi traído pela segunda esposa. Ele foi traído, a gente sabe, ele tem uma pré-disposição para tomar chifre. Porque foi falado, ele foi traído pelo bombeiro, tudo. E lá no exército também deve ter acontecido alguma coisa com o Bolsonaro, que a gente não sabe o que é. O Bolsonaro, para vocês terem uma ideia, a Thais Oyama relata que ele, sempre que saía de casa, olhava embaixo do carro para saber se não tinha algum dispositivo ali, algum explosivo. E no apartamento funcional dele em Brasília, ele só tomava água da torneira. Ele não deixava água dentro da geladeira. Então, se ele voltasse e tivesse água dentro da geladeira, ele não tomava. Por quê? Porque poderia ter colocado alguma substância ali. O Carluxo, que é o filho mais próximo do Bolsonaro, em termos de pensamento, ele também tem delírios persecutórios, igual o Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, o Igor Gadelho do Metrópolis revelou, isso não é piada. Vocês vão falar que é piada. Revelou que o Carlos, ele dorme em Brasília na casa de um policial. Vamos ver se fica até ali, manuseando o cacetete do policial. Picardias à parte, algemas e fardados, e fardamentos. Picardias à parte. A gente não sabe. Tá bom, 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 tá bom. Vamos ver. Um problema do Carlos dormir na casa do policial, a situação, por que ele dormia na casa do policial? Porque supostamente... Não, para, vamos parar de fazer graça. O Carlos, ele tem um péssimo relacionamento com a Michelle, isso a gente sabe. Então, ao invés de dormir no Palácio da Alvorada, junto com a Michelle e com o Bolsonaro, ele dormia na casa desse policial. E o apartamento funcional do Carlos em Brasília que ele comprou, ele não dormia lá, porque a imprensa divulgou o apartamento. Então, ele tinha medo. E ele é alguém que troca de celular a cada três meses. Ele não usa nem foto no WhatsApp. Por quê? Porque ele tem medo de ser investigado pela Polícia Federal e tem medo de outras investigações também. Por isso que o Carlos idealizou a BIM Paralela. Porque no começo do governo Bolsonaro, o que eles queriam fazer? Eles queriam identificar potenciais traidores no núcleo mais próximo do Bolsonaro. Eles estavam querendo vasculhar a rede social dos servidores, pra saber, olha, ele votou em quem? Votou no Bolsonaro ou votou na Haddad? Ele tem posições à esquerda? Eles fizeram isso. Tentaram fazer isso, pelo menos. E o Léo Índio tinha ali um papel ali dentro. Ele ficava percorrendo os corredores do Planalto sem ter cargo algum, mas ele tinha lá uma identificação, um crachá, e ele circulava tranquilamente por ali, mesmo sem ser servidor. Porque o objetivo era espionar pessoas de dentro do governo. Se o objetivo naquela época também era espionar pessoas de fora, adversários do Bolsonaro, a gente não sabe. Mas inicialmente sim, nós temos esses relatos para ver servidores potenciais traidores do Bolsonaro. Por quê? Porque os caras são paranoicos. E é muito interessante que todo esse instinto protetor do Carlos é o que vai prender o Bolsonaro. Porque essa história toda, já vim em paralela, foi o Carlos. Foi a ideia do Carlos. A gente não sabe se o Carlos se culpa pelo que aconteceu em Juiz de Fora. Porque toda vez que há uma conversa sobre o Adélio, o Carlos fica muito emocionado. Porque era ele que estava com o Bolsonaro naquele dia. E naquele dia, o Bolsonaro tinha que estar com o colete à prova de bala. Não estou dizendo que o colete iria proteger do Adélio Bispo. Iria evitar que houvesse a perfuração. Mas poderia proteger um pouco. O Carlos descumpriu o protocolo de segurança e o Bolsonaro foi sem colete. Isso é um trauma para ele, porque o Carlos é simplesmente apaixonado pelo pai. Mas toda a proteção do Carlos pode ser aquilo que vai fazer com que o Bolsonaro seja preso. E esse caso do Zé Trovão ajuda a entender, minha boca está muito seca, por que o Bolsonaro não vai apoiar ninguém para transferir os seus votos e o seu capital político que não sejam os seus familiares. A revista Veja comentou uma estratégia do Bolsonaro de levar uma candidatura subjúdice até 2026. Ficar interpelando o recurso, levar para a segunda instância, entrar com uma liminar, para participar ativamente como se fosse um candidato mesmo em 2026. Candidato à presidência. Participando de debate, concedendo entrevistas. E lá no primeiro turno, faltando poucos dias para a abertura das urnas, com a candidatura já impugnada, ele iria transferir votos para outro candidato. Isso não vai acontecer. Porque Bolsonaro só vai se engajar de corpo e alma em uma campanha, que seja a campanha dele ou de algum de seus filhos. Ele não confia em ninguém. Não vai haver esse empenho do Bolsonaro para transferir os seus votos. Quem acha isso não conhece todo o histórico do Bolsonaro e a desconfiança dele. Ele desconfia do Tarcísio, ele desconfia do Zé Trovão e ele tem agora, pelo menos, elementos para desconfiar. Como aqui que aconteceu com o Zé Trovão. E não foi uma fala do Zé Trovão agora. Foi uma fala antiga. Então o Bolsonaro passou todo esse um ano praticamente junto com o Zé Trovão e o cara dando a apunhalada pelas costas. Então o Bolsonaro, isso aflora ainda mais o instinto paranoico e persecutório dele. E aí Obrigado.